E aí? Você sabe qual é o tipo ideal do Ji-oh? Será que você é o tipo ideal dele? Vamos descobrir isso agora! Ji-oh não é do tipo de cara que vai sentir amor à primeira vista, e com toda certeza não é com apenas um olhar que uma garota vai ser capaz de conquistá-lo. A mulher dos sonhos de Gyeong-su é aquela que acima de tudo seja capaz de alegrar o dia dele com seu sorriso simplesmente encantador. Ele acredita que um homem de verdade consegue ler o sorriso de uma mulher, então esse sorriso dela de alguma forma o condagiar é porque ela realmente o ama. E pra ele isso é tudo que realmente importa. Ji-oh também tem um hobby bem legal, ele adora cozinhar, e é muito importante que essa garota saiba preparar aqueles pratos deliciosos, até porque vai ser um dos momentos no qual os dois vão se divertir juntos. Ele sonha em poder preparar muitos desses pratos ao lado dela. É bem interessante o jeito como ele consegue ser fofo sem ser meloso, e com certeza isso faz dele um par muito diferente e bem imprevisível. Bom, Gyeong tem uma estatura de 1,73, ele é bem baixinho, então a partir daqui garotas maiores do que isso já não tem chances. Pô, não acho que ele gostaria de namorar alguém maior do que ele, né? Mas além da altura, ele não tem muito mais exigências. Pouco importa a aparência física de uma garota, o importante é o caráter e a maturidade dela. Se ela é uma garota que sabe a hora de brincar e a hora de ser mais séria, aquela que, em qualquer lugar, é vista como um exemplo a ser seguido. É uma garota sim que Ji-oh busca conhecer, uma garota super madura, mas que não abre a mão do seu sorriso apaixonante. Então se você é esse tipo de pessoa, alguém que tem um lindo e verdadeiro sorriso, e que também tem a maturidade, já tem mais que o suficiente pra ser a garota ideal do Ji-oh. Então é isso, se esse vídeo tiver um feedback bacana, se tiver bastante likes e comentários de vocês, eu vou trazer o próximo tipo ideal de mais integrante do Exxon. E vocês que colocam isso e querem que seja o Baek Yang, Chen ou Su-ho, eu vou ficando por aqui e falou! Prazer, eu sou o André e esse é meu canal. Eu falo sobre K-pop, eu faço vídeo playlist, eu faço tag desafio, às vezes reaction. Então seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a esse canal. Espero muito que vocês gostem. Já se inscreve aqui embaixo pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui. E ativa o sininho das notificações, que é muito importante, porque aí você recebe notificação de todos os meus vídeos.